No vídeo anterior de RPG Maker, eu trouxe a gameplay do meu jogo, Worlds Collide A gente fez até a parte 3, que foi quando encontrou o Hugo, o meu personagem A gente fez o Enigma do Mago, começou essa fase, esse capítulo Aí a gente lutou, primeiro no local de fogo, depois aqui na esquerda no local de água Aí a gente subiu, enfrentou os Demons aqui, os dois de Dark Pegou todos os Orbs, libertou o Hugo aqui E agora, tinha recrutado esse Shadow também E faltava enfrentar o Mago, né, o Boss Que aí eu falei que ia deixar pro outro vídeo, porque o Boss era mais forte e tal, mais poderoso Ia ser uma luta mais da hora Então hoje tá aí trazendo essa parte que faltou Já curtir o tema do vídeo, se inscreve pra não perder os próximos vídeos E bora pro vídeo E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.